Então é aquele lá, já pode filmar. Tá filmando? Tá. Esse vai pra bumbum aí. Vamos esperar. Aí tá chegando aí. Essa aí tava junto? Não? Acho que não. Mas pela foto pode ser que tava. É outra. Vamos chamar no rádio. Poxa vida. Vamos chamar no rádio. Ah, mas eu consigo uma canção.